A dor não diz quando você deve parar. A dor é a vozinha em sua cabeça que tenta impedi-lo, pois sabe que, se você continuar, você irá mudar. Essa frase é da lenda do basquete Kobe Bryant, que infelizmente nos deixou após um acidente de helicóptero em janeiro de 2020. Aqui é o André do Você Top, e no vídeo de hoje você conhecerá a mentalidade mamba, desenvolvida pelo astro da NBA, Kobe Bryant. Kobe ficou conhecido por sua extrema dedicação ao basquete. Ele não apenas fazia o que outros jogadores faziam, ele ia além. Ele sabia que, para ser o melhor, era preciso trabalhar mais e de forma mais inteligente, com grande atenção aos detalhes, e foi essa a abordagem que ele usou ao longo de sua carreira. O amor pelo basquete veio de birço. Seu pai, Joe Bryant, também jogou na NBA. Quando Kobe ainda era um estudante, ele já se destacava no jogo, e foi considerado o melhor jogador de basquete do ensino médio nos Estados Unidos. Esse desenvolvimento precoce no basquete o levou, inclusive, a pular a faculdade e os campeonatos universitários, que são bem disputados nos Estados Unidos, e ir direto para a NBA. Com apenas 17 anos, Kobe Bryant se tornou jogador do Los Angeles Lakers. E mesmo tão jovem, Kobe já era muito determinado, e treinava incansavelmente para ser o melhor. Ele manteve essa consistência ao longo de suas duas décadas de carreira. Sua forma de pensar ficou conhecida como mentalidade mamba. Esse nome veio do filme Kill Bill, dirigido por Quentin Tarantino, em que um dos personagens utiliza uma cobra mamba negra, uma cobra com um dos ataques mais mortais da natureza, como uma de suas armas. Kobe se sentiu inspirado pela maneira como as cobras eliminam sua pele, algo que pode ser uma referência ao crescimento e evolução pessoal, uma espécie de um novo eu. A mentalidade mamba não é uma busca por resultado, e sim, toda a jornada para se chegar até ele. São atitudes, hábitos, motivos, comportamentos e conhecimentos necessários para alcançar as coisas que você realmente quer em sua vida. Ao aprender sobre a mentalidade mamba, você também pode aprender sobre como você pode alcançar seus objetivos na vida. Ela pode ser aplicada não apenas por atletas, mas sim por todos aqueles que buscam melhorar e evoluir na vida. A rotina de Kobe era exaustiva. Começava bem cedo pela manhã e terminava tarde da noite, contendo atividades como alongamentos, treinamentos, musculação, recuperação e estudos. E isso ao longo de toda a temporada e pelos 20 anos de sua carreira. Enquanto outros jogadores da NBA diminuíam o ritmo de treinos ao longo da temporada, visando economizar energia, Kobe continuava se dedicando ao máximo, pois enxergava que todo esse trabalho, dia após dia, o tornaria mais forte e o faria se manter em alto nível, não apenas durante a temporada, mas também nos playoffs, a fase final do campeonato da NBA. Kobe Bryant era quase sempre o primeiro a chegar nos treinos, mesmo que estivesse machucado. Em certas ocasiões, ele chegava antes mesmo das luzes estarem acesas, uma dedicação que permaneceu com o passar dos anos, em que ele já era um dos melhores jogadores da NBA. Ele liderava os outros jogadores pelo exemplo. E mesmo treinando tanto, ele buscava se preparar de forma inteligente, e ao longo dos anos, conforme envelhecia, ia evoluindo sua rotina pré e pós-jogo. De acordo com ele, quando se é mais jovem, você pode trabalhar mais ativamente, mas conforme envelhece, seu foco deve ser adaptado para medidas preventivas. Mas algo que não pode mudar é a sua obsessão. Você deve continuar se entregando ao máximo, mas com a idade, você precisa passar a ouvir mais seu corpo e se ajustar de acordo com isso. Mas a paixão e a curiosidade por sempre aprender mais, que são os combustíveis para a grandeza, devem se manter intactas. Além do treino físico, Colby era muito atento à questão tática do jogo, e passava horas estudando jogos de basquete, e tudo o mais que o pudesse fazê-lo crescer. Ele também era um grande questionador, fazendo perguntas a colegas de equipe e treinadores, buscando cada detalhe que o pudesse ajudar. Para Colby, outro aspecto importante para sua evolução foram alguns mentores ao longo de sua jornada. Um exemplo é o treinador Mike Krizizelski, ou Coach K, que foi uma das primeiras inspirações de Colby, e foi seu técnico na seleção americana de basquete. Coach K tinha um enorme espírito competitivo, e trazia muita intensidade aos treinos, algo que Colby espelhou durante toda a sua carreira. Ambos também lidavam com o conceito de vitória e derrota de forma semelhante. O objetivo é vencer, perder não é uma opção. Mesmo se você não tiver um mentor presencial, pode aprender com pessoas que nem mesmo conhece, tendo como mentores autores de livros e pessoas inspiradoras de sua área de atuação. Colby também era um adébito da atenção plena ao momento. Enquanto outros jogadores gostavam de ouvir músicas antes dos jogos, por exemplo, Colby preferia o som do ambiente. Às vezes, ele até ficava com fones, mas sem música. Ele os usava para manter as pessoas afastadas e conseguir se focar para entrar em sua zona mental de concentração. Ele observava cada som, cada detalhe, cada movimentação na quadra. Enfim, ele estava atento a tudo para decidir como iria se portar e agir durante os treinos e jogos. Essa atenção aos detalhes o ajudava a ter um excelente desempenho em quadra. Assim como Michael Jordan, que foi uma fonte de inspiração para Colby, ele também levava seus companheiros de equipe ao limite, os desafiando a serem jogadores melhores. E para extrair o máximo de cada um deles, Colby observava individualmente como se comportavam e adaptava sua abordagem, de acordo com suas histórias, objetivos, inseguranças e dúvidas. Além de trabalhar para ser o melhor jogador que podia ser, Colby Bryant também buscava elevar o nível de sua equipe. Até porque não se ganha campeonatos de basquete sozinho. É essencial um grupo forte. E não pense que Colby Bryant não enfrentou grandes obstáculos ao longo de sua carreira. Ele sofreu inúmeras lesões ao longo dos anos, como deslocar e quebrar os dedos várias vezes, fraturar o joelho e passar por diversas cirurgias. Mas mesmo com tudo isso, ele não perdeu a confiança. Não importava se no tratamento para se recuperar, ele tivesse que encarar dores, pois elas são suportáveis. Seu foco estava em fazer com que as lesões não piorassem e não atrapalhassem seu jogo. A dor, ele simplesmente lutaria contra ela. A mentalidade mamba que Colby desenvolveu implica em fazer o que for preciso para alcançar a vitória, que é o único resultado possível. Um exemplo disso pôs de ser visto num jogo em dezembro de 2009. Colby fraturou seu dedo em quadra, algo que foi confirmado por um rápido raio-x. Logo após essa confirmação, tudo o que ele queria era voltar para a quadra. E isso realmente aconteceu. Mesmo sentindo dor, ele continuou o jogo com uma tala no dedo quebrado. mesmo se você tiver talento para alguma atividade, como era o caso de Colby Bryant no basquete, você ficará muito aquém do seu potencial se não se dedicar ao extremo, com muito tempo de prática, foco e busca constante por evolução. A dedicação vence o talento que não se esforça, e isso pode ser aplicado em qualquer área de sua vida. Se você tem objetivos, trace seu plano e vá em busca deles. Você só tende a ganhar e evoluir com isso. A seguir, mais uma célebre frase do grande Colby Bryant. Se você quer ser ótimo em uma área específica, precisa ficar obcecado por isso. Muitas pessoas dizem que querem ser ótimas, mas não estão dispostas a fazer os sacrifícios necessários para alcançar a grandeza. Eles têm outras preocupações, importantes ou não, e se dispersam. E está tudo bem, afinal, a grandeza não é para todo mundo. Se você se sentiu inspirado pela mentalidade mamba de Colby Bryant, compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que também possa se beneficiar dele. Também deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. vídeo. E aí O